Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. O antigo prédio de um engenho na Avenida Camacuã está trazendo preocupação para os moradores da região. Fechado há alguns anos, o prédio ficou abandonado após o encerramento das atividades da empresa. Com o passar do tempo, populares arrombaram a porta principal do prédio e começaram a retirar objetos. Um buraco foi aberto em uma parede e dá acesso às salas da parte interna de onde foram levados materiais deixados. Segundo vizinhos, o local passou também a ser usado para o consumo de drogas e também como esconderijo em virtude da falta de iluminação. Nossa redação entrou em contato com um dos proprietários do prédio que, através de um de seus advogados, disse que irá tomar as providências cabíveis para que o problema seja solucionado.